A Polícia Militar realizou uma mega operação para combater crimes da saúde pública e perturbação de sossego em vários bairros no município de Cacoal na madrugada de sábado para domingo. As festas estavam acontecendo constantemente e todas de forma irregular, sem a devida proteção exigida pela OMS. Nas festas era notório o uso excessivo de bebidas alcoólicas, drogas e ainda crimes de corrupção de menores. Aqui em Cacoal foi desenvolvida essa operação voltada para combater atos relacionados a desordem pública, voltada para a perturbação do sossego e poluição sonora, bem como a parte do combate a embriaguez na direção. De forma que policiais militares aqui da região do 4º Batalhão, do 10º Batalhão, que é a cidade de Rolim de Moura, e também policiais da região do 3º Batalhão, que é da cidade de Vilhena, atuaram em conjunto com o 4º Batalhão aqui em Cacoal para o desenvolvimento dessa operação. De maneira que nós atuamos necessariamente em três estabelecimentos aqui de Cacoal, os quais estão atuando ali de maneira exagerada na poluição sonora, na parte de emissão de ruídos. Um posto de combustível, um bar e uma boate. Durante a operação, nesses locais foram apreendidos inúmeros aparelhos de som e, posteriormente, encaminhados ao quartel da Polícia Militar. Os responsáveis foram notificados, já com audiência marcada, e terão que comparecer em juízo especial, onde serão responsabilizados por tal conduta. Tudo que se refere a materiais voltados à emissão de som, esses aparelhos todos foram apreendidos. O Batalhão da Polícia Militar Ambiental também se fez presente aqui na cidade de Cacoal e realizou as devidas aferição dessa emissão de ruídos. E todos esses estabelecimentos também foram multados com base na legislação ambiental da parte de poluição sonora. Elavrado o termo circunstanciado por parte da perturbação do sossego. No entorno dessas operações também foram desenvolvidas ações voltadas à lei seca, de forma a combater os condutores de veículos que normalmente ficam nessas proximidades dirigindo veículos após ingerirem bebidas alcoólicas. Então nós tivemos várias pessoas que foram encaminhadas para um juizado especial criminal para responder pela perturbação do sossego e também algumas pessoas foram encaminhadas para a delegacia por conta do crime de dirigir embriagados, em torno de 10 pessoas relacionadas a essa parte de embriaguez na direção. De acordo com o capitão Antônio, que coordenou toda essa operação no final de semana aqui no município de Cacoal, foram mais de 100 policiais designados a realizarem esta operação. Alguns estabelecimentos comerciais foram autuados devido à questão da perturbação de sossego. Nós contamos aí com torno de 100 policiais envolvidos só para essas operações. Por quê? Nós temos a questão ali da perturbação e uma aglomeração muito grande de pessoas. E ali tudo que é, tudo que são de atos ilegais acaba acontecendo. É menor frequentando esse tipo, né, adolescentes frequentando esse tipo de estabelecimento, é a parte de direção perigosa, é a parte de perturbação, é a parte do tráfico de drogas, a parte do uso de substância ilícita. Então, é algo assim, é um ambiente muito hostil e que por conta disso, efetivamente, precisa de um número muito grande de policiais militares envolvidos. Outra situação que chamou a atenção dos policiais é que durante uma festa realizada em um poço de combustível no bairro Vista Alegre, as pessoas que ali estavam faziam uso de bebidas alcoólicas e fumavam próximo às bombas de combustíveis, colocando a vida de centenas de pessoas em risco. O poço de combustível, né, funcionando também com uma conveniência, uma quantidade muito grande de pessoas nesse poço de combustível, as pessoas ingerindo bebida alcoólica, fumando próximo às bombas com material e nessas bombas depositado material inflamável. Nós temos que refletir sobre esse tipo de conduta. O poço de combustível, ele é voltado à atividade principal, é venda de combustível. A atividade principal de um poço de combustível não pode ser tratado como um local, um espaço voltado a eventos, a consumo de bebida alcoólica. Por quê? À medida que um cigarro pode ser aceso ali, ele pode deflagrar uma explosão no ambiente e causar ali uma mortandade, várias pessoas feridas por conta dessa explosão. E muitas vezes pessoas que nem estão envolvidas nesse ambiente, pessoas que moram ao lado e que não concordam com esse tipo de coisa. Então, nós estamos atentos a esse movimento, nós iremos produzir os encaminhamentos e os relatórios no sentido de informar o MP, informar o corpo de bombeiros sobre esse caso, informar a Agência Nacional de Petróleo sobre o que está acontecendo no município, para que essas pessoas decidam ou vai vender combustível ou vai atuar na parte de festas. A operação contou com policiais do 4º Batalhão, 3º Batalhão e 10º Batalhão. Além de Cacoal, uma operação semelhante aconteceu em Rolim de Moura, para reprimir as mesmas práticas criminosas. De acordo com a Polícia Militar, mais de 100 pessoas foram conduzidas para o NISP, para esclarecimentos dos fatos. Obrigado. 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 Obrigado.